Chegou a hora que está todo mundo esperando. Chegou a hora que está todo mundo esperando. Antes do Felipe cantar, o Humberto tinha feito uma pergunta para a Jéssica. E é a pergunta que define o nosso quadro. Se ela vai voltar para o Mauro ou não. Vamos ver o que o Humberto perguntou. Vamos assistir. Mauro quer você de volta. Você aceita? Meu Deus, não dá para saber qual é a reação dela. Será que ela vai voltar? Será que ela não vai voltar? Será que ela está aqui atrás? Qual será a resposta da Jéssica? Será que ela veio? Não veio? E se ela veio, o que ela tem para dizer para o Mauro? Eu quero que você deixe o teu coração falar agora. A Jéssica veio ou não veio? Eu creio que sim. E ela veio para te dizer que volta para você, que essa família vai ser unida mais uma vez, ou que infelizmente ela não vai voltar? Eu espero que ela me dê mais uma oportunidade de eu mostrar para ela o homem que eu sou hoje. A Jéssica pode estar aqui, mas qual será a resposta dela? Mauro, está preparado para tudo? Sim. Então eu vou pedir para você ficar aqui. Porque agora eu vou abrir o telão. Imagina, eu não sei se ela está. Imagina que ela está ali atrás do telão. O que você tem para dizer para ela? Se ela estiver, se ela não estiver, ela está ouvindo de casa. A última mensagem para ela. Jéssica, eu quero que você saiba que, mesmo que nós está três meses aí, um distante do outro, eu continuo te amando e muito. Eu sei das minhas faias que eu fiz com você, entendeu? Que isso não é atitude de homem, entendeu? E eu estou aqui dando a minha cara a tapa aqui na rede nacional, na TV, entendeu? Para pedir desculpa para você. E eu quero que você me dê mais uma oportunidade para me mostrar para você o homem que eu sempre fui quando você me conheceu há cinco anos atrás, ou até melhor, de agora em diante, se você me der a oportunidade, entendeu? Platéia, todo mundo com a mão para cima, platéia. Contagem regressiva. Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Pode abrir o telão. Vamos ver se a Jéssica veio. Se ela não veio, ela veio! Ela veio! Ela veio! Zóinho ficou cheio de lágrimas, né cara? Hein? Ficou. Não tem como não ficar, né? Graças a Deus ela veio. Com certeza. Jéssica, em primeiro lugar, eu quero te agradecer porque o fato de você ter vindo é uma consideração enorme comigo, com o nosso programa e pelo que vocês viveram, pelo filho que vocês têm. Isso mostra que você é uma mulher espetacular e muito corajosa. Obrigado por estar aqui, independente do que você vai dizer. Eu te agradeço, Rodrigo. Estou fazendo parte do seu programa, sou muito com a sua. Você sempre assistiu o programa? Sempre assisti. Quando vocês estavam juntos, vocês assistiam? Assistimos. Você imaginava que um dia você poderia estar nessa situação? Eu imagino que você assiste o programa, você sabe quantos finais felizes nós já tivemos aqui, quantas histórias duras, trágicas, complicadas nós conseguimos resolver, graças a Deus. Você imaginou que um dia você podia estar aqui? Ele já havia falado uma vez que antes que terminasse ele viria aqui, mas não acreditaria, né? Você não imaginava que você estaria aqui um dia? Não. Pelo que eu vi, o que você falou, o que o Humberto falou com você, eu reparei que você está muito machucada por dentro, não é verdade? Bastante. Muito machucada. Ele te fez sofrer muito? Só eu e Deus sabe, né? Bastante. Ele te deixava sozinha? Diversas vezes. Saía, não atendia o telefone. Até que a gente vai cansando, vai se esgotando, a gente vai abrindo mão, vai deixando a pessoa fazer o que ela quer, porque ela já é bem grandinha, né? No começo, Jéssica, você ligava sempre para ele, né? Você se preocupava. Onde você vai? Onde você está? Enquanto a gente se preocupa, enquanto a gente está avisando, a gente está indo atrás, né? Ainda rola aquele amor, aquela preocupação, onde que está, se está bem, né? Depois que a gente vê que a gente está tentando e está tentando em vão, a gente vai abrindo mão, vai deixando fazer o que quer. Quando que você mais sentiu falta do teu marido do teu lado? Quantas vezes você sentiu falta do teu marido do teu lado? Muitas vezes. Bastante. Você sofria muito? Todo mundo sofre, né? A gente espera crescer para ter uma família, ser feliz. O teu sonho era ter uma família? Uma família. Com ele? Com ele. Ele é o homem que você tinha escolhido até então? Isso. Nos planos era ter outro filho, né? Vocês queriam até ter outro filho? Nos planos era. Mas aí vieram as más companhias? E levaram o homem da tua vida para longe de você? É. Eu acho que assim, Rodrigo, mal companhia não... Como é que eu posso dizer? Você não acredita nessa frase? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem é. Você acha que se a pessoa se manter forte, ela pode estar no meio errado? Eu já passei por muitas coisas, eu me mantive forte. Eu não fiz coisa errada, eu não precisei disso, entendeu? Ele sabia o que ele estava fazendo. Ninguém obriga ninguém a fazer nada. Você sentiu muita falta dele? Você precisou dele do teu lado muitas vezes? Precisei. Teu filho também? Preciso até hoje, vou precisar há muito tempo, né? A gente tem um filho. Você precisa hoje? Preciso hoje. Com certeza, hoje e para sempre. Enquanto a gente tiver esse vínculo entre a gente, né? Que é o nosso filho. O que a gente quer saber é exatamente se você, hoje, além de precisar do pai do seu filho, se você precisa deste homem ao seu lado como chefe da família de vocês. É para isso que ele está aqui. E eu já te agradeço. Só você ter vindo já mostra que você tem respeito por esse relacionamento. E isso já é maravilhoso da sua parte. A gente tem que ter o respeito, né? A gente teve uma história legal, foi bacana. Enquanto a gente teve momentos bons, foi bom. Foi bom, não foi? Foi bom. Vocês tiveram momentos bons? Bastante. Então é o seguinte. Eu vou deixar você agora olhar nos olhos dela. Eu não posso pedir para ela voltar para você. Por mais que eu queira que essa família seja unida, mas os problemas de vocês, o que aconteceu no relacionamento de vocês, só vocês é que sabem. Então eu queria que você agora olhasse nos olhos dela e tentasse abrir o teu coração de verdade para ela ver, para ela enxergar se você realmente mudou ou se ela vai voltar para você. Não sei se ela vai voltar. E você continua fazendo tudo aquilo que você fez e magoou muito ela. Por favor, diga o que você estiver sentindo para ela. Jéssica, eu quero que você saiba que... Você sabe que eu amo você. Estou até hoje lutando. São três meses aí que passaram. Não está sendo fácil para mim. Sei que errei várias vezes. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Mas esses três meses que eu fiquei longe de você, pensei muito na minha vida, entendeu? E você, tanto como você e o Gabriel estão fazendo falta na minha vida. E eu estou aqui. Você nunca acreditou. Eu já cheguei a comentar com você. Você não ia imaginar que eu ia vir aqui em rede nacional dar a minha cara aqui, fazer essa loucura por você. Porque eu te amo. E eu quero mostrar para você que... Que eu sou um homem até melhor do que quando você conheceu há cinco anos atrás, entendeu? Eu só quero que você me dê mais uma oportunidade. E eu te quero de volta. Só isso que eu tenho para te dizer. Vocês têm muito o que conversar. Com certeza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês dois... Para vocês dois se sentarem ali naquele cantinho especial que a gente sempre reserva para os casais para que vocês possam conversar. Eu vou pedir para o Felipe cantar uma música. Enquanto o Fê canta, mais uma. Vocês vão poder conversar, tentar se entender. Você diz tudo o que você está sentindo para ela. Você também fala para ele tudo o que você quiser. Eu vou dar esse tempinho para vocês. E depois que o Felipe cantar, aí sim, eu vou perguntar a sua resposta. Tá bom? Mas agora chegou o momento decisivo do nosso Te Quero de Volta. Vocês conseguiram conversar? No microfone. Um pouquinho. Conseguiram conversar? Sim. Então agora, eu vou pedir para vocês ficarem frente a frente. Todo mundo sabe que aqui a coisa é muito séria, né? Agora é o momento, é a hora da verdade. Eu quero que você fale pela última vez com ela. E aí, depois, eu vou perguntar para ela se ela vai voltar para você ou não. Então, abre o teu coração pela última vez. E no final, eu te quero de volta. É para isso que você está aqui. Jéssica, eu quero que você saiba que eu a amo você muito. Estou muito arrependido das atitudes erradas que eu fiz com você ao decorrer do ano passado para cá. Hoje, estou aqui no programa aqui, fazendo essa loucura de amor para você. Para mostrar para você até onde eu sou capaz de fazer para uma mulher, entendeu? Sei que errei muito. Errei. Estou arrependido. E eu quero minha família de volta. E eu estou aqui, de coração aberto, pedindo para você, para você me dar mais uma oportunidade para nós formarmos a nossa família de volta. Eu e você e meu filho. E eu te quero de volta. Jéssica não se sinta pressionada de forma alguma. E o que está todo mundo querendo saber, a nossa plateia está em silêncio, o pessoal em casa, o que todo mundo quer saber agora é, depois de tudo que você viu e ouviu, você acredita que ele está arrependido mesmo? Rodrigo, eu acredito sim, que ele possa realmente estar arrependido. Você acredita que ele está arrependido? Eu acredito. Você sente sinceridade no homem com quem você viveu cinco anos? No pai do seu filho? Eu acredito. Jéssica, eu não sei qual é a decisão que você vai tomar. Foi você quem viveu cinco anos da sua vida com o Mauro. Então, você precisa avaliar o que vocês passaram juntos, o que te fez sofrer, as coisas boas do Mauro. Eu sei que é difícil essa decisão. Por isso, eu vou te dar mais um tempinho para você poder pensar. Tá bom? E daqui a pouco, você vai responder para o Mauro se você aceita ou não ele de volta. Pessoal, chegou o momento que está todo mundo esperando. Agora é a hora. É o momento decisivo na vida do Mauro e da Jéssica. O Mauro, ele escreveu para a gente, assumindo que errou com a Jéssica, que foi imaturo, e ele se arrepende muito de ter magoado essa mulher que está aqui agora, frente a frente com ele. A relação deles começou a ter problemas quando o filhinho deles nasceu. Você imagina, um filho é uma benção, Pois é, mas aí quando o filho nasceu, o Mauro ficava mais na rua do que dentro de casa. Saía para beber, para jogar futebol com os amigos, não atendia o celular. Mas agora, gente, o Mauro percebeu que poderia sim ter sido o homem que a Jéssica sempre sonhou. E ele está disposto a ser isso e muito mais. Ele já abriu o coração para a Jéssica. Teve o Brasil inteiro como testemunha. A Jéssica disse que acredita sim nas palavras dele, que o Mauro realmente pode estar arrependido. Mas, chegou a hora de saber se a Jéssica vai ou não dar uma segunda chance para o Mauro. Jéssica, chegou a hora. Eu queria que você dissesse agora então se você volta para ele ou não e o porquê que você vai tomar essa decisão. Olha, Mauro, ao longo desses anos que a gente viveu junto, foram bons, teve momentos muito bons. Eu sei que é muito difícil essa decisão, mas deixa o teu coração falar. A decisão foi tomada no dia que eu saí de casa, Rodrigo. Ela vai continuar prevalecendo. Eu acho que o que aconteceu entre a gente não tem como reverter o Mauro. E magoou muito. Ele te magoou muito? Bastante. E a decisão que você tomou no dia que você saiu de casa? Vai continuar sendo a mesma. Vai continuar sendo a mesma. Você não vai voltar para ele? Não. Foi bonita a sua atitude. Foi legal, gostei. Mas infelizmente a gente perdeu o que é de mais importante. O que é de mais importante? Perdeu o quê? O amor. O amor. Hoje você não sente mais nada por ele, como homem. Olha, Rodrigo, assim, é... De um ano para cá, ele foi me acostumando a ficar sozinha, né? Então, assim, não foi do dia para a noite, como você fala, amor. Não foi. Você sabe onde você errou, você sabe o que você fez. Não foi do dia para a noite. A gente vai aprendendo a ficar sozinha, Rodrigo. Mas você ainda sente alguma coisa por ele? Essa é uma decisão definitiva? Ou ele pode ter esperança que algum dia vocês voltem a formar uma família? É definitivo. É definitivo. Melhor você seguir a sua vida, eu seguir a minha. Porque a gente teve que viver, a gente viveu. E é isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês dois. Lembre-se que vocês têm uma pessoinha que para o resto da vida vai unir vocês dois. Independente do que aconteça, independente dela não estar mais junto de você, você vai continuar trabalhando para prover o sustento de uma criança que vocês dois colocaram no mundo. Esse é o maior vínculo de vocês. E toda criança precisa ser amada e ter a referência de uma mãe e ter a referência de um pai. Se você não conseguiu o seu grande amor de volta, prove a partir de hoje para ela que você pode ser sim um pai perfeito. Arcando com todas as responsabilidades de um pai, dando amor, dando carinho e dando atenção para ela, para tudo que ela precisar. Com certeza. lembrem-se, nunca se odeiem. Lembrem-se, vocês têm que... vocês não estão mais juntos, mas sejam amigos. O Gabriel, filho de vocês, de dois anos e meio, precisa de vocês. Eu posso pedir um abraço de vocês? Para selar uma amizade daqui para frente? Por favor, então. Não era o final que a gente queria, mas o filho precisa. Quero agradecer demais vocês pela confiança. A gente faz sempre o programa, a gente sempre espera um final feliz aqui. Nem sempre é possível, mas se tem uma coisa que a gente segue acreditando, é no amor. E tudo o que eles vão precisar agora é de amor. Dá um beijo aqui. Obrigado pela coragem de ter vindo, pelo respeito ao que você viveu com o pai do seu filho. Obrigado pela coragem de estar aqui no palco. Sejam felizes. Recebam o carinho da minha plateia.